Música Hoje, 15 de junho, o Acre completa 53 anos de elevação a Estado. A solenidade em comemoração ao aniversário da autonomia criana foi realizada no Calçadão da Gamileira, no centro da capital. O Acre completou 53 anos de elevação a categoria de Estado com a cerimônia de troca da bandeira, que ocorreu nas primeiras horas da manhã de hoje, no Calçadão da Gamileira. Participaram do ato os militares do Estado e autoridades, que ouviram o hino acreano, tocado pela banda da Polícia Militar. Música A governadora em exercício, Nazaré Araújo, participou do ato diante dos militares. Filha do primeiro governador do Acre, José Augusto de Araújo, eleito pelo voto popular após a Lei 4.070, de 1962, de autoria do deputado Guilmar dos Santos e assinada por João Goulart. A agora vice-governadora falou o que essa data representa para a sua família e para o Estado, mesmo após o pai ter o mandato cassado no regime militar de 1964. O meu coração está cheio de alegria, de esperança, de desejos, de muitas bênçãos ao Estado do Acre, a toda a sua população e de vigor também, para junto com o nosso governador de Anviana, toda a população do Acre e também com a equipe de governo, para nós trabalharmos, para que cada vez mais o Acre seja um Estado forte diante da nação brasileira. Só com a lei aprovada, o Acre passou a ter os mesmos direitos dos outros Estados, como o acesso ao Congresso Nacional, a criação de leis e a cobrança de impostos, por exemplo. Durante a cerimônia, Lauro Santos, neto do senador José Guilmar dos Santos, que participou do movimento dos autonomistas no Acre, falou sobre a memória do avô, que lutou pela autonomia do Estado. O meu avô lutou oito anos para que o projeto de lei fosse aprovado no Congresso Nacional e o Acre passasse a ser Estado. E algumas curiosidades desse período é interessante, né? Muito pouca gente sabe, mas Tancredo Neves foi a grande figura também, fundamental para que o Acre fosse elevado a Estado. Ele era o primeiro-ministro na época, nos 100 dias do parlamentarismo, e ele convenceu o João Goulart, que era o partido de oposição do Guilmar Santos, a elevar o Acre Estado. E a justiça é feita, inclusive, da parte divina também. O Guilmar Santos não deveria ter sido realmente eleito para ser governador naquela época, na eleição. Ele, naquela época, se candidatou a governador e a senador ao mesmo tempo. Ele perdeu a governador e ganhou a senador. E um acriano legítimo, o José Augusto, foi eleito governador de maneira justa e foi deposto de maneira injusta.